E, ao mesmo tempo, a Josefa, ela faz um papel bem materno pra aquelas meninas, né? Muito. Tem a cena que ela... Que eu achei... Eu até fiquei emocionada que ela falou... Não sei se vou lembrar pra descrever certinho essa cena. Mas que ela tá com a Melissa. E aí, ela passa um pano ali, né? Naquela situação que ela assina e tal. E aí, quando a mãe descobre... E aí, ela vai falar... E aí, a Josefa fala algo que eu achei muito impactante, né? Tipo assim, eu nem deveria... Eu tô fazendo aqui, mas o que seria o seu papel? E aí, você falou que você é a mãe, né? Você é a mãe também? Não. Eu me pus nesse lugar no sentido de pensar, né? Quantas vezes os pais, às vezes, podem estar delegando funções paternas e maternas e não se dando conta, né? Porque o que ela falou ali não foi uma coisa, uma grosseria. Foi uma verdade ali, né? É, ela falou o que ela fala... Ela falou assim... Mas quem que ia dar conta disso, né? Porque eu sou a única que olha o boletim dessa menina. Aí a Eloísa começa a cobrá-la mil coisas. Ela falou assim... Não, calma. Eu posso dar conta dessa casa inteira, assim. E até... E eu amo as meninas e eu posso dar conta delas até um certo ponto. A partir de um certo ponto, isso é papel da mãe e do pai, né? Porque não tem como, né? Por exemplo, eu fiquei muito tempo em Paulinha, né? E era sofrido pra mim. Mas ela é um pai super ativo. Seu marido. Então, isso é muito bom, que é o pai de Tereza, minha filha. Mas era muito sofrido pra mim, na prática mesmo, e emocionalmente. Não só da saudade, mas uma culpa. Ai, de estar ausente, de não estar ali. Ela tem quantos anos? Três anos e meio. Tereza, né? Tereza. É pititica. Ela é pititica. Ela é maravilhosa. Pititica. Então, ao mesmo tempo, uma culpa de delegar, de tal. E é uma batalha diária. Como é que eu vou organizar essa conta? De modo que eu seja presente, que eu não perca as coisas mais importantes. E não só por mim, por ela. Que ela não sinta minha ausência. De modo que isso a traumatize ou a faça acessar outra pessoa, como as meninas acessam a Josefa, né? Elas acessam a Josefa pras coisas mais importantes, né? Tem outra cena que eu acho também muito boa, da Heloísa chegando. Falando assim, Josefa, como é que tá o almoço aí? Ah, então você leva pra Melissa, que a gente vai sair. Aí eu falo, a Josefa fala, tá. Aí quando ela sai, a gente se olha e fala, ué? A Heloísa, a dona Heloísa preocupada com o almoço da menina? E ainda vai levar ela pra sair? Quer dizer, daí você vê... A ausência materna. A ausência, né? E em vários outros lugares. Do tipo, quando ela entra no quarto, a Melissa falando Mãe? O que você tá fazendo aqui? Ah, filha, vim aqui saber como você tá. Então assim, é um lugar que aí já é um extremo, né? A gente já tá no extremo, porque a gente vê muitas mulheres que são realmente muito ocupadas, mas o tempinho que tem, vão lá, capotando de sono, de cansaço, de exaustão, de carga mental, que é o que a gente mais vê hoje em dia nas mães, que estão tentando dar conta dessas duas funções, mas estão tentando batalhar ali. Porque se não é isso, alguém sai machucado. A mãe, muito provavelmente, porque é uma perda, né? Você perder essa convivência, esse acompanhamento. A criança também. Mas sabe o que eu penso, assim, e tenho refletido muito sobre isso? Não é necessariamente o quanto de tempo você tem, mas como que você usa esse tempo, né? Quando ela tem aquele tempinho, como que é aquele tempinho, né? Ou uma pessoa que, né, como a Luísa, que trabalha muito, mas quando ela tá com a filha, como que é o tempo? A gente vê na série que o tempo lá dentro de casa, cada um no seu campo, né? É, cada um no seu campo. Então, isso também acho que trouxe pra mim essa reflexão, né? Porque às vezes os pais, seja, né, desse nível, enfim. Aí chega em casa e fala, ela faz isso, né? O que você quer agora? Eu vou te dar um dia num resort, eu vou te dar um dia… Mas aquilo lá não compra, né? Não tem como você comprar o amor, né? Ah, ela tem uma cena dessa com a Mirela também. Ela tá no telefone, ela fala, pega na minha bolsa aí. A Mirela, oi? Ué, não é dinheiro que você quer? Pega ali, pega ali. Ela, não mãe, eu quero conversar com você. É bonita. A gente fez essas outras, né? Que a criança gosta muito de ganhar presente, né? A gente sabe disso, criança adora ganhar presente. Mas não é o presente que vai resolver essa questão, né? É a convivência. Eu vejo que não é o quanto de tempo. Porque a mulher sai pra trabalhar, o homem sai pra trabalhar. Mas e quando estão ali com aquela criança? E eu acho que a pandemia trouxe muito essa realidade pra muitas famílias, né? Quando… A qualidade da presença ali, né? E muitos pais até se deram conta, até de problemas emocionais que os filhos estavam passando e nem sabiam, né? Tiveram como enxergar de perto, né? Foram obrigados a estar ali, né? E aí Música Obrigado.